Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Uau! Mas é muito lindo esse trenzinho que trouxe vocês hoje para a escola, hein? Como é colorido, bonito! Olha, tem até uma florzinha aqui na rodinha Tem aqui umas plantinhas, parece até enfeite de Natal Que lindo! Fisher Price and Little People, que bonitinho! Olha só, o carrossel, o carrossel gira e mostra bichinhos do fundo do mar Olha lá, peixinho, cavalo marinho, que lindo! Olha só, peixinho, cavalo marinho, outro peixinho Nossa, que lindo! Um polvo! Cavalo marinho, peixinho, conchinhas, coral Olha quanta coisa linda que tem lá no fundo do mar, gente! E para que serve esse botãozinho aqui em cima? Vamos ver? Água! Ai, que lindo! Olha só, ele anda fazendo um barulhinho de água Aqui tem peixinhos também, olha que gracinha E também é o som de uma foquinha, uma foquinha linda Aí, tchau trenzinho, obrigada porque você trouxe as crianças Oi, tia Cris, oi tia Cris, hoje tem aula de música, não é? Sim, meu amor, hoje é a nossa primeira aulinha, aula de música Ai, que gostoso, gente! Tia Cris, tia Cris, você deixa eu cantar uma musiquinha que eu aprendi? É uma musiquinha tão linda! Claro, Magali, que bacana, você aprendeu uma musiquinha nova? Que joia! Ai, que bom! Estou muito animada para a nossa aula de música de hoje Não vejo na hora que bate o sinal Crianças, nós vamos começar nossa aula hoje com a aula de música E depois a Magali vai cantar aquela musiquinha que ela falou que queria cantar lá fora, tá? E se vocês quiserem cantar alguma musiquinha também, é só falar para a tia Cris que a tia Cris deixa Mas agora nós vamos fazer uma brincadeira, uma brincadeira musical Eu vou tocar uma musiquinha e vocês vão dizer para mim qual é a música, tá? Ó, ouvidinhos bem atentos agora Lá vai a primeira Quem sabe qual é a música? Tia Cris, toca mais um pouquinho para a gente acertar Tô quase lembrando Tá bom, Cascão Eu sei tia Cris, eu sei, eu sei, eu tirei o pão no gato Isso mesmo, Cascão Vamos cantar, crianças? Então vamos lá Tirei o pão no gato, tô Mas o gato, tô Tão morreu, réu, réu Dona xícata De mirante, descer No berro, no berro que o gato deu E é Aí, que gracinha, gente Parabéns Ah, eu tenho mais uma musiquinha para ensinar Sabe, vocês não vieram hoje de trenzinho? Então, tem uma musiquinha linda de trenzinho E começa assim Eu vou ensinar vocês Eu falo e vocês repetem, tá bom? Tá bom, tia Cris Fala, a gente repete Depois a gente aprende, né? Bem de manhãzinha Bem de manhãzinha Todo enfileirado Todo enfileirado Chega o trenzinho Chega o trenzinho Lá na estação Lá na estação E o maquinista E o maquinista Puxa a manivela Puxa a manivela E lá se vai E lá se vai E lá se vai E lá se vai Tá vendo, gente, como é fácil? Agora eu vou tocar e cantar E vocês vão cantar comigo, tá bom? Crianças Agora eu vou tocar a música E cantar com a melodia Vocês já ouviram a letra Já repetiram E agora eu vou tocar Para vocês verem como que é, tá bom? Então só escutando, hein? Ouvidinhos atentos Bem de manhãzinha Todo enfileirado Chega o trenzinho Lá na estação E o maquinista Puxa a manivela Piuí Piuí E lá se vai E lá se vai E lá se vai E aí, crianças Vocês também lembraram do trenzinho Que vocês vieram hoje? Eu lembrei dele E aí, vamos cantar? Todo mundo juntinho Então vamos lá Bem de manhãzinha Todo enfileirado Chega o trenzinho Lá na estação E o maquinista Puxa a manivela Piuí Piuí E lá se vai E lá se vai Bem de manhãzinha Todo enfileirado Chega o trenzinho Lá na estação E o maquinista Puxa a manivela Piuí Piuí E lá se vai E lá se vai E lá se vai E lá se vai Ai, crianças Vocês são muito divertidos Que linda Que ficou a musiquinha Que vocês cantaram Eu amei Ouvir vocês cantando Fazendo trenzinho Sentadinho Trenzinho De pé Ai, que legal Parabéns, viu? Vocês estão indo muito bem Na aula de música Tacriz Tacriz Você está lembrando Da minha musiquinha? Você vai deixar eu cantar? Claro, Magali Eu estou lembrando sim Pode começar A hora que você quiser Tá bom, Tia Cris Tá bom É assim a musiquinha Eu gosto de comer Cenoura, farcebim Arroz, feijão, tomate Um bife ou peixe assim Beterraba Melancia Brócolis É bom pra mim Quanto mais colorido O meu almoço for Mais forte e bonitona Eu fico Disse o meu doutor Ui Disse o meu doutor Ui Disse o meu doutor Tcharam 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 Gostou, Tia Cris? Gostou, Tia Cris? Nossa, Magali Mas que linda essa música É sobre alimentação saudável Que o prato da gente Tem que ser sempre bem colorido Parabéns, hein? Canta de novo Canta de novo, Magali Tá bom, Tia Cris Ó, todas as crianças Levantam a mãozinha Pra cima Igual eu Eu gosto de comer Cenoura, farcebim Arroz, feijão, tomate Um bife ou peixe assim Beterraba Melancia Brócolis É bom pra mim Quanto mais colorido O meu almoço for Mais forte e bonitone eu fico Disse o meu doutor U Disse o meu doutor U Disse o meu doutor É Ai, essa música me deu uma fome Ó, ó Vocês gostaram das musiquinhas? Quem gostou da música da melancia Escreve Melancia E quem gostou da música do trenzinho Escreve Trenzinho Tá bom? Ó E não se esqueça de se inscrever no nosso canal Se inscreva no nosso canal Deixe seu like E um beijo Ó E canta aí na sua casa, tá? Tchau, criançada Nham, 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 nham Nham, 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 nham Nham, 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 nham Música Música Legenda Adriana Zanotto